Música Querido amigo e irmão em Cristo, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Esperamos que Deus esteja edificando o seu lar através da nossa programação. Hoje estudaremos a lição de número 12 deste trimestre com o seguinte tema, os pães da proposição. Nesta lição estudaremos sobre mais um elemento presente no tabernáculo, os pães da proposição. Destacaremos a relação dos pães com a mesa presente no lugar santo e suas características. Por fim, pontuaremos os significados simbólicos dos pães da proposição à luz das Escrituras. Você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 6, versículos 47 e 48. A verdade prática nos diz, A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. O objetivo geral desta lição é compreender que a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Já os objetivos específicos para a lição de hoje são três. Primeiro, mostrar o significado dos pães da proposição. Segundo, reconhecer a palavra de Deus como o pão da vida. Terceiro e último, conscientizar-se de que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está registrada ou escrita no livro de Levítico, capítulo 24, versículos 5 ao 9. Acompanhe conosco. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás doze bolos. Cada bolo será de duas dízimas. E os porais em duas fileiras, seis em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira, porais incenso puro, que será para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. E cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por conserto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. E meus irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. A parte do Senhor, irmão Alessandro. A parte do Senhor Evangelista Marcelo. Amém. E também contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. A parte do Senhor, irmão Jonathan. A parte do Senhor Evangelista Marcelo. Amém. Meus amados irmãos, hoje estamos estudando a lição de número doze, que tem como tema os pães da proposição. Já estamos aí nos aproximando do final deste trimestre. E hoje vamos falar de mais um dos utensílios que estava dentro do tabernáculo, precisamente no lugar santo, como veremos no comentário, que era a mesa com os pães da proposição. Eu sei que para o professor que nos assiste, esse termo proposição, ele não é tão comum no nosso vocabulário. E a gente tem um contato mais direto com ele quando tem acesso às Escrituras Sagradas, precisamente quando estamos estudando sobre os utensílios do tabernáculo. Mas, já introduzindo o assunto, o presbítero Alessandro, a Bíblia chama esta mesa e diz que ela é uma mesa santa, uma mesa pura, e diz que sobre ela estão os pães da proposição. Esse termo proposição, o que vem a ser, e quais os termos correlatos que a Bíblia descreve a respeito destes pães? Pois não, Evangelista Marcelo. No contexto que nós encontramos de Levítico, capítulo de número 24, do verso 5 ao verso 9, ou também no texto de Êxodo, capítulo 25, versículos do 23 ao 30, esse termo proposição significa presença, ou aquilo que está diante de. Mas a forma mais correta de se entender proposição nesse texto bíblico é presença, aquilo que está presente. Quando o senhor começou a sua fala, o senhor disse que existem alguns termos que são apresentados para esses pães. E é verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, esse pão da proposição, ou os pães da proposição, eles são chamados, por exemplo, também de pães do arranjo. Aparece uma outra expressão como pães da fileira. E essa expressão, pães da fileira, alude à forma como eles eram expostos em cima da mesa, como eles eram colocados. Há alguns textos que nós podemos citar aqui. Mas o próprio texto da leitura bíblica em classe, que é o texto de Levítico, capítulo de número 24, versículo 5, diz assim, Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás doze bolos. Cada bolo será de duas dízimas, e os porás em duas fileiras. E diz mais ainda, seis em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Então, essa expressão, porais em duas fileiras, nós vamos ver no decorrer desse assunto, de que pelo tamanho da mesa, Evangelista Marcelo, o mais provável é que tenha sido colocado em duas fileiras como se fossem duas pilhas, ou duas colunas. Há muitas imagens na internet, por exemplo, que apresentam a distribuição desses pães de diversas formas. Mas a forma mais tradicional seria esta, em duas colunas. Por isso que eles são chamados de pães da fileira. Aproveitando essa sua fala, nós queremos sugerir ao professor que nos assiste, na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 158, o professor vai ver ali uma figura do tabernáculo, uma imagem do tabernáculo, no sentido de que uma imagem de 360 graus, vamos dizer assim, por fora, e uma imagem dele interiormente, inclusive com os utensílios devidamente expostos. E na página 160, há ali também uma exposição com figuras, na Bíblia de Estudo Pentecostal, de cada utensílio, cada móvel, que compõe ali o tabernáculo, e a devida explicação do lado, e a aplicação para Cristo, inclusive a mesa com os pães da proposição. Perfeito, Evangelista Marcelo. Então, esta é uma das formas que esses pães aparecem, o nome desses pães. Mas nós podemos dizer também que esses pães são chamados também de pães da presença, ou pães do rosto. E nós podemos citar outros versículos que dão a ideia disso, que é Êxodo capítulo número 25, versículo 30. Como já foi citado, o Êxodo 25, do 23 ao 30, traz a descrição dessa mesa, dos pães e dos utensílios que estão sobre ela. E essa expressão, pães da presença, também é chamada esse pão de pão, aquele pão que estava de diante, diante do Senhor. Então, por isso que fala de presença, proposição. Concluindo aqui nossa fala, nós podemos citar outros textos, como, por exemplo, Números capítulo 4, versículo 7. Fala também desses pães e da posição que esses pães, eles estavam. E só para, aí sim, fechar aqui o pensamento, esses pães eram chamados de pães da proposição, já foi citado o Êxodo 25 e 30, era chamado de 12 pães, ou os 12 pães, Levítico capítulo 24, versículo 5 ao 7, que inclusive alude as 12 tribos de Israel de forma simbólica, era chamado de pão contínuo. E a gente vai estudar o porquê dessa expressão contínua. Capítulo 4, versículo 7, de Números, e também era chamado de pão sagrado. É o texto que está em 1 Samuel 21 e 4. E concluindo, a última expressão que aparece para esses pães é chamado de pão de Deus, ou pão do seu Deus, como está literalmente no texto, está em Levítico 21 e 21. Muito bem. Como era um pão, presbítero, Jonathan Lucena, pão é o alimento universal, só que diferente do pão que era utilizado para sustento pessoal, secularmente, pelas pessoas, esse pão é chamado de pão de Deus, ou pão sagrado. E ele tinha uma composição que o diferenciava, o destacava do pão que era utilizado nas refeições diárias, porque ele deveria estar na presença do Senhor, e nós vamos ver mais à frente, mas já adiantando alguma coisa, ele era separado exclusivamente para o serviço sagrado. Sim, assim como todos os elementos incluídos no tabernáculo, o pão segue a regra em que Deus também deu e estabeleceu, qual deveria ser a sua composição. Algumas observações que o próprio texto sagrado nos informa. Por exemplo, é dito em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 32, que primeiramente quem deveria fazer esses pães eram os coatitas. Está escrito no texto sagrado, também pode ser conferido o capítulo 23 desse mesmo livro, versículos 28 e 29. Segundo, é dito de que cada pão deveria ser feito com farinha finíssima, indicando a qualidade desta farinha. O trigo deveria ser bem triturado, e o pó produzido por esse amassar, a farinha finíssima, seria utilizado então para confeccionar, ou para fabricar este pão. É dito ainda de que esses 12 pães tinham peso de 2 décimos de uma efa de farinha, é o que está textualmente em Levítico, capítulo 24, versículo de número 5, que equivale a dizer de que deveria ser usado 2 quilos de farinha para produzir cada pão. Na nova versão internacional, ou melhor, na nova tradução da linguagem de hoje, na NTLH, quero dizer, é traduzido esse texto da seguinte maneira, 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha. Ficando mais claro, portanto, fica até uma sugestão para o professor, né? Isso. Usar essas versões paralelas para facilitar essas medidas, que para nós é um pouco diferente da que nós usamos hoje, mas este tipo de versão nos facilita a compreensão. Segundo algumas informações, cada pão tinha cerca de 75 centímetros de comprimento, claro que isso aqui é uma medida aproximada, né? Metade disso seria a sua altura, e cerca de 12,5 centímetros de altura. Então, era um pão consideravelmente grande, em um formato achatado, possivelmente com um furo no meio, para facilitar o seu cozimento, e como já foi dito aqui, pesando 2 quilos cada um desses pães. Já que eram 12, né? Dava uma bela refeição para os sacerdotes que estavam ali, o que nós veremos posteriormente. Muito bem. Assim como semana passada, presbítero Alessandro, nós estudamos que o castiçal, ou a menorá, o candelabro, que são termos que querem dizer a mesma coisa, né? Seria a lâmpada que iluminava o lugar santo, ele estava ali no lugar santo, mas não estava só. Também dentro deste lugar santo, havia esta mesa com esses pães enfileirados. Então, o lugar que esta mesa ocupa é o lugar santo, mostrando a importância que tem este imóvel dentro do contexto do tabernáculo. Perfeito. E quando nós estamos estudando sobre os elementos do tabernáculo, de forma individual, que tem sido essa sequência sistemática das lições, né? Nós aprendemos muitas lições, inclusive esta, né? De listar, por exemplo, a mesa desses pães, da proposição, está no lugar santo. O próprio nome já nos traz a ideia de que não era qualquer lugar, era o lugar santo. E quando nós falamos sobre esta mesa, o presbítero Jonathan falou aqui da composição desses pães, dessa farinha finíssima, com azeite, traz toda uma simbologia. Quando nós olhamos também para a localização dessa mesa, nós encontramos uma informação bíblica, evangelista Marcelo. A Bíblia nos diz que ao entrar no lugar santo, no tabernáculo, na primeira parte da parte interna desse tabernáculo, é encontrado do lado direito, a Bíblia diz ao lado norte, essa mesa com os doze pães. E esta referência pode ser vista em Êxodo, capítulo de número 26, e o versículo 35, diz assim, e a mesa, aqui a mesa dos pães da proposição, e a mesa porais fora do véu. O que seria esse fora do véu? Quer dizer que ela não estava dentro do lugar santíssimo, não estava dentro do lugar santo. Fora do véu, e continua, em Ucatiçal, de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porais, a banda do norte. Então, quem entrava no tabernáculo, da sua esquerda, para o lado do sul, estava o candelabro. E para a sua direita, o lado norte, estava a mesa dos pães da proposição. É interessante ainda dizer, evangelista Marcelo, que já foi falado, que esses pães provavelmente eram colocados em pilhas, em forma de colunas. Acredito que é possível ver isso, a imagem que o senhor citou, na Bíblia Pentecostal. Mas, uma outra informação muito boa, é que esses pães ficavam expostos ali, durante um período estabelecido por Deus, que era um período de sete dias, ou seja, uma semana. A cada sábado, esses pães tinham que ser recolhidos, e outros pães novos eram confeccionados, ou eram fabricados pelos coatitas, e eram repostos ali. E os sacerdotes que estavam ali entrando, para fazer esse trabalho, podiam se alimentar desse pão. Só para citar aqui um texto, Levítico, capítulo de número 24, e o versículo de número 8, diz assim, E em cada dia de sábado, Isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente, pelos filhos de Israel, por conserto perpétuo. Versículo 9, E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão, aqui é uma observação, no lugar santo, porque uma coisa santíssima é, para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Então, os filhos de Arão, que eram os sacerdotes, comiam, e comiam aonde? Aonde? Dentro do lugar santo. Quando? A cada sábado, quando eram trocados os pães. Assim como eram trocados, vamos dizer assim, o óleo, o azeite do candelabro, eram também trocados os pães da proposição. Como o professor pode perceber, essas informações, nós estamos extraindo do próprio texto bíblico, tanto o registro do livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 23 a 30, como o Levítico 24, de 1 até o 9, nós vamos ver aí informações sobre este imóvel importante, e desses pães que estavam dispostos sobre ele. E assim como todo utensílio dentro do tabernáculo, e até fora, presbítero Jonathan Lucena, cada um deles tem um propósito. Nós vimos, novamente queremos fazer menção do candelabro semana passada, e vimos que a sua função primordial, era de oferecer iluminação dentro do lugar santo, visto que o tabernáculo era totalmente coberto, e inacessível à luz externa. E alguém pode se perguntar, por que uma mesa com pães em cima dela, qual o propósito de Deus com este imóvel dentro do lugar santo? Muito bem. Como o senhor bem disse, lembrou, da mesma forma como o azeite era importante para o candelabro, e também o incenso para o altar do incenso, que será tema de uma lição próxima, o pão também tinha a sua importância devida. Não estava apenas ali, simplesmente por uma questão de beleza, de estética, mas havia um propósito como todos os elementos que ali estavam. Isso significava dizer que os pães naquele lugar, sobre aquela mesa, eram tidos como um memorial, uma lembrança, primeiramente da dependência de Israel para com Deus, no sentido de suas necessidades físicas, aquilo que eles precisavam para sobreviver. O próprio texto de Levítico, capítulo 24, quando nós lemos em especial, o versículo de número 7, é nos dito, é encontrada uma expressão que traz a lembrança, o porquê que os pães estavam ali, quando diz assim, e sobre cada fileira porais incenso puro, para que seja para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. O versículo 8 ainda diz, em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. Então, era um memorial, primeiro mostrando a necessidade de Israel, na dependência que tinha para com Deus, e o fato de, visto que eles não podiam entrar naquele local, estavam sendo representados ali também, diante do Senhor. Então, havia esse propósito de identificação, de representação, e sobretudo mostrar a dependência deles de Deus. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre este assunto, já falamos sobre os pães da proposição, mas destacamos que eles estavam dispostos em cima da mesa, a mesa dos pães da proposição. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, nós vamos trazer esta explicação bíblica, detalhada para ali auxiliar na preparação das aulas. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião no segundo bloco, e estudando a lição de número 12 deste trimestre, com o tema, Os Pães da Proposição. No primeiro bloco, nós trouxemos aqui importantes informações sobre estes pães, que a Bíblia chama de pães da fileira, pães da presença, e esses termos mostram que eram pães que estavam diante da presença do Senhor. Ainda em Levítico 21 e 21, destacamos que ele também é chamado de pão de Deus. Mas, deixamos agora para o segundo bloco, de destacar de que estes pães, eles deveriam estar dispostos sobre um móvel muito importante no lugar santo, que era a mesa, chamada de mesa dos pães da proposição. Mas também, presbítero Alessandro, além de mesa dos pães da proposição, a Bíblia traz outros nomes que destacam a sua funcionalidade, ou a sua função em relação aos pães que estavam localizados ali no lugar santo. Perfeito, evangelista. Assim como nós vimos no bloco anterior, que os pães, eles recebiam diversos nomes, a mesa também, ela recebe vários nomes na Bíblia Sagrada. E quando nós olhamos, por exemplo, para Êxodo, já foi citado aqui 25 e 30, é chamado aquela mesa de mesa dos pães da proposição. É o nome mais comum, digamos assim. Mas quando olhamos para o versículo de número 23, do capítulo 25 de Êxodo, bem como o capítulo 37, versículo 10, essa mesa é chamada de mesa de madeira de acássia. É um outro nome para o mesmo móvel. E ainda, capítulo de número 24, versículo 6 de Levítico, esta mesa é chamada de mesa pura. É interessante, é uma expressão que alude também à questão da santidade de Deus. Não deixa de ser. E também está no lugar santo, que é um lugar puro. Primeira Reis, capítulo de número 7, e o verso de número 48, chama essa mesa de mesa de ouro. Já que, como nós vamos ver agora, essa mesa era feita de madeira de cetim, ou de acássia, e revestida de ouro puro. Então, estes são os nomes que essa mesa é chamada. Quando nós falamos sobre a mesa, e aí é interessante porque, no bloco anterior, o senhor já deixou um link para essa fala, de que essa mesa tinha uma estrutura diferente, uma estrutura bem particular, inclusive, o modelo foi dado por Deus. Nós vimos em programas passados, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 23 ao 30, Deus dá o modelo, não só do tabernáculo, com suas medidas, mas também Deus dá o modelo de todos os utensílios, ou móveis, do tabernáculo. E um dos móveis, é claro, é a mesa. E nós vamos perceber que essa mesa, a mesa de madeira de acássia, a mesa pura, a mesa de ouro, a mesa dos pães da proposição, tinha um tamanho específico. Já que nós falamos, no bloco passado, sobre os pães, e o presbítero Lucena falou aqui sobre os tamanhos, a altura, a medida desses pães, é interessante também, evangelista Marcelo, de forma muito rápida, introdutória, dizermos que essa madeira, ou melhor, essa mesa, era feita de madeira de acássia, de cetim, revestida de ouro puro, e ela tinha uma medida, um comprimento, por exemplo, de 90 centímetros, que é o que vale aproximadamente a dois côvados, dá em média 90, 90 e poucos centímetros, arredondando 90 centímetros. Um côvado de largura, que dá em média 45 centímetros, e tinha um côvado e meio de altura, ou seja, 70 centímetros de altura. E, como já foi falado, ela era totalmente revestida de ouro puro. Isso está em Êxodo, capítulo 37, o verso número 10 ao verso número 12. E, quando nós vamos olhar para o que a Bíblia nos mostra, nós percebemos que, depois que essa mesa estava totalmente pronta, ela foi consagrada ao Senhor, separada para o serviço. Êxodo, capítulo 30, versículo número 23 a 27, e colocada, como já foi dito, do lado norte do lugar santo, dentro do tabernáculo. Muito bem. Além da mesa e dos pães dispostos sobre ela, havia mais alguns outros utensílios que faziam parte deste imóvel, presbítero Jonathan? Sim, evangelista. Para que fosse possível a ministração na mesa, visto que já vimos aqui, que semanalmente, esses pães eram substituídos, então Deus também orientou de que junto a esta mesa, junto aos pães, houvesse também outros utensílios. Quando lemos, por exemplo, Êxodo, capítulo 25, versículo 29, e se, por exemplo, recorremos à versão atualizada que nós temos, eu queria citar aqui, literalmente, como é que esta versão diz a respeito desse texto. Diz o seguinte, Também farás os seus pratos e os recipientes para incenso e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações de ouro puro, farás. Êxodo 25, versículo 29, isso lendo na versão atualizada. Então nos é dito de que junto a esta mesa, ou sobre ela, melhor, estavam esses utensílios, que seriam pratos, onde esses pães estavam colocados, é o que já foi dito aqui, as colheres, que na verdade eram cálices, ou recipientes, onde se era colocado o incenso. E o que dá a entender é que a forma que esses cálices eram colocados eram sobre essas pilhas ou sobre essas colunas, incensários, como a Bíblia também assim o chama. Então é bom destacar essa informação aí de que o incenso era colocado dentro desses cálices, que por sua vez eram colocados em cima dos pães, para que, numa leitura rápida, o professor não pense que se jogava o incenso sobre o pão. Perfeito, muito boa essa observação evangelista, porque isso identificava aquele pão, aquele ato, como um sacrifício. Então ele estava estrategicamente dentro deste recipiente, ou seja, o incenso, em cima, sobre estas pilhas. E as galhetas, como diz a versão corrigida, ou tigelas, eram taças, e as suas respectivas taças, que eram copos, eram para armazenar armazenar tanto o vinho, que era usado ali como libação, para ser derramado naquele ato simbólico. E todos estes utensílios nos é dito de que era de ouro puro. Isso porque nós dissemos aqui, a princípio, já foi dito pelo presidente Alessandro, que a ideia principal é de que os pães estavam enfileirados ou em coluna, porque quando a gente viu aqui a dimensão desta mesa, ficaria difícil, por exemplo, se fosse colocado em fileiras no sentido horizontal, ou seja, um pão ao lado do outro, e ainda colocar estes utensílios. Pelo tamanho do pão, pela estrutura da mesa, e estes utensílios auxiliares, fica compreensível então que a forma correta de se entender é que eles estavam de fato enfileirados, ou seja, um sobre o outro, em forma de coluna, o incensário em cima, ou o recipiente com incenso, juntamente com as tigelas, os copos, as taças que eram utilizadas para a oferta de libação. Muito bem. Além desta explicação, os irmãos têm aí disponível os textos bíblicos e ainda as imagens que aparecem enquanto nós estamos trazendo esses comentários para trazer a imagem mais aproximada possível de como seria o móvel e a disposição dos pães sobre ele com os demais utensílios. Mas, assim como os outros utensílios e o tabernáculo em si, presbítero Alessandro, toda vez que a nuvem se movia, Deus estava passando a informação para o seu povo de que eles deviam caminhar. É isso? Parando a nuvem, eles paravam. Daí a diferença entre o tabernáculo e o templo fixo é que o tabernáculo é um templo que é desmontável, não é? Ele pode ser construído aqui, erguido aqui, desmontado e levado mais à frente. E era isso porque o povo estava peregrinando no deserto rumo à Terra Prometida. Então, nesse montar e desmontar, os móveis precisavam também ser levados. Para isso, Deus orientou que junto aos móveis, pelo menos em sua maioria, eles foram compostos de argolas, para que pudesse facilitar o trabalho dos levitas. Perfeito. E quando nós olhamos sobre este assunto que o senhor está falando e vamos pensar sobre como era transportado, por exemplo, a mesa dos pães da proposição, existem informações na Bíblia de como deveria ser feito. Há todo um cuidado. Não era simplesmente pegar e colocar dentro de um saco ou dentro de uma caixa de madeira e levar. Não, não era assim. Havia toda uma orientação. E quando nós olhamos, por exemplo, evangelista, para o livro de Números, capítulo 4, versículo 5 em diante, nós vamos ver o cuidado de Deus com cada antecílio. É muito bonito ver isso aqui. Capítulo 4, versículo 5 de Números diz assim, Quando partir o arraial, e aí é o que o senhor falou, partir, sair do lugar para outro. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão. Veja que não era qualquer coisa, eram os filhos de Arão, os levitas. E tirarão o véu da coberta e com ele cobrirão a arca do testemunho. Então, a arca era coberta com o véu. À frente. E por leão, por cima, uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Foi o que o senhor falou, a vara para carregar. Também, sobre a mesa da proposição, que aí é o imóvel que nós estamos falando, estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos e os seus incensários e as taças e as escudelas, também o pão contínuo estará sobre ela. E diz aqui, depois, estenderão em cima deles um pano carmesim e com a cobertura de peles de texugos o cobrirão e lhe porão os seus varais. Veja, então, havia todo um ritual, vamos assim dizer. Havia o pano azul, depois colocava os utensílios sobre este pano, junto com os pães, porque eles poderiam se mover durante a semana, numa segunda, numa sexta, numa quarta e os pães só eram trocados no sábado. Então, esses pães tinham que ser guardados. Depois que cobriam, vinham com outro pano e um pelo de animal e colocava-se os varais e carregava-se. Então, a gente observa que há todo um ritual. Ainda podemos só citar para o professor e o querido telespectador conferir o texto que está em Êxodo capítulo 25, do verso 23 ao versículo 28. Mostra todo esse ritual, vou usar a expressão ritual, essa ordem do transporte dos objetos do tabernáculo, inclusive a mesa dos pães da proposição. Muito bem. Trazida toda essa explicação, presbítero Jonathan, sobre este imóvel que era a mesa com os pães da proposição, isso e todas essas riquezas de detalhes que a Bíblia nos dá. Agora, nos cabe trazer as explicações sobre o que Deus queria ensinar ao povo de Israel e também para a igreja, que é a proposta deste trimestre. O professor deve estar atento a isso. Às vezes, nós podemos, se não tivermos cuidado, cair no erro de somente explicar estes móveis do Antigo Testamento, do tabernáculo, e não trazer a devida aplicação. Mas, tanto tinha uma aplicação para o povo de Israel, como também tem uma aplicação para a igreja. Então, existem coisas que Deus estava transmitindo na realidade presente e existem coisas que Deus estava transmitindo para uma realidade futura. Por exemplo, o que nós podemos destacar a respeito disso? Pois não. Assim como todo o sistema levítico, nós já vimos aqui até em aulas passadas, principalmente quando se está tratando de elementos dentro do tabernáculo, de que estes elementos apontavam para verdades. O senhor bem lembrou aqui de que tanto verdades presentes, ou seja, para aquele momento histórico, e sobretudo realidades espirituais ou aspecto profético. Quando lemos textos, por exemplo, de Colossenses 2 e 17, Hebreus capítulo 10, versículo 1, nos é dito, por mais de uma vez, de que tudo isto era sombra de bens futuros. Quando nós paramos, já que o assunto se trata dos pães propriamente dito, dentre as verdades que Deus estava ensinando, seja para Israel naquele momento em que estavam ali fisicamente aqueles pães, e hoje, quando nós trazemos a aplicação para a nossa realidade de igreja, é importante destacar de que havia o ensino da provisão, ou da dependência a respeito de Deus. Esses pães apontavam para a ideia que Deus queria colocar ou deixar fixa na mente dos israelitas, de que eles dependiam inteiramente de Deus. Havia ali o texto que nós já citamos a respeito do memorial, que apontava para a realidade de o povo sempre estar lembrando, por isso que havia esta necessidade, de que entender de que Deus é quem provei o pão diário. Isso é visto em vários textos da palavra de Deus, sobre essa dependência e esse prover de Deus para o seu povo. O caro professor pode ler, por exemplo, Salmo 136, verso de número 25, e no Novo Testamento porque não lembrar as palavras de Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 33. Da mesma forma como Deus havia provido aquele advento em que o manar veio para providenciar a necessidade do povo, para saciar a sua necessidade, Deus também assim mostra que está à disposição para saciar a necessidade de todos. A reposição regular que aponta também para uma realidade mostra de que esse sentimento de dependência deveria ser renovado para ninguém cair na rotina ou no esquecimento. Então, na medida que o sacerdote ia renovando os pães conforme Deus orientou, isso trazia a constante necessidade do povo de ser grato a Deus, de lembrar com relação a sua gratidão. E ainda poderíamos dizer, evangelista, que uma vez que aqueles pães ao serem substituídos, os que estavam sendo substituídos eram usados naquele momento para a alimentação do sacerdote, fazendo mais uma vez Deus apontamento para a necessidade ou o princípio bíblico do sustento daqueles que vivem especificamente ou integralmente para o serviço do santuário. Serviço esse, um serviço digno, isso pode ser visto Levítico capítulo 6, versículos 26, também capítulo 7, versículo de número 6 e no Novo Testamento vários textos. Primeiro aos Coríntios capítulo 9, versículos 9 a 11, 1 Timóteo 5,18, mostrando que o pão, além de mostrar esta realidade para Israel, de que Deus providenciava o que era preciso para eles, a sua necessidade de ser grato, visto que semanalmente era reposto e consequentemente o sacerdote era alimentado diante disso, mostrando hoje consequentemente que a igreja depende de Deus, o que Deus, o que nós precisamos Ele está à disposição para prover e da mesma forma os que hoje trabalham integralmente para a obra devem igualmente ser sustentados conforme está escrito. Muito bem, então veja que lição preciosa nós aprendemos com os pães da proposição, aqueles pães dispostos sobre a mesa no lugar santo ensinam que Deus é o Deus da providência, que Deus dispõe de antemão dos recursos necessários para o nosso sustento, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto emocional, como também no aspecto espiritual. Apesar de ser chamado pão de Deus, não era um pão para Deus comer, diferente das divindades pagãs, onde os ofertantes levavam oferendas acreditando que esses ídolos, essas divindades iam se alimentar daquilo, Paulo chega em Atenas e mostra justamente o contrário. Deus não necessita de alguma coisa. Eu até quero ler esse texto em Atos 17, versículo 25, o professor deve ler esse texto em sala de aula também como sugestão, quando Paulo combate a idolatria presente em Atenas, quando diz assim, nem tão pouco é servido por mão de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos, veja que não há acepção de pessoas, ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, não é o homem que alimenta Deus, mas Deus que alimenta o homem. Nós vamos continuar esse comentário, ainda trazendo essa parte da aplicação tanto para o povo de Israel como para a igreja. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 12 com o tema Os Pães da Proposição. Iniciamos, no finalzinho do segundo bloco, a parte aplicativa desta importante lição que nos fala deste móvel do lugar santo ou que estava no lugar santo, a mesa com os pães da proposição. E destacamos aqui que em primeiro lugar, aplicando estas verdades a respeito deste móvel para a igreja, ou melhor dizendo, para Israel e para a igreja, Deus nos ensina que Ele é o Deus da providência. Afinal de contas, o pão é um alimento, um alimento universal. E a verdade de que aqueles pães estavam na presença do Senhor ilustrava que Deus cuida do seu povo. Mas, Presbítero Alessandro, há outras verdades que também estão ali dispostas para aprendermos e estarmos aplicando em sala de aula. Nós podemos destacar mais uma? Perfeito, sim, com certeza. Enquanto o Presbítero e o irmão Jonatas estavam falando sobre essa primeira característica que é a provisão divina, e a gente para para pensar sobre os pães, há doze pães em cima daquela mesa e ficou muito claro que o cuidado de Deus. Eu penso que isso é fantástico, lembra das doze tribos de Israel, Deus dizendo em outras palavras, estava cuidando do povo, e a cada semana se trocar desses pães, Deus mostra que a sua misericórdia se renova constantemente a cada manhã. Mas, além disso, nós podemos perceber que, além desse aspecto do cuidado de Deus para com o seu povo, cuidado diário, há um segundo aspecto evangelista Marcelo, que podemos citar aqui, que é o aspecto do princípio da consagração. Assim como aqueles pães, eles estavam separados para o serviço, podemos dizer isso, foi feito aqui algumas menções em blocos passados de que esse pão foi colocado em um lugar santo, em cima de uma mesa que era considerada uma mesa santa, de ouro puro, então isso fala de santidade, e santidade alude à consagração, estar separado para Deus. O versículo de número 8 do capítulo 24 de Levítico nos diz que em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel por conserto perpétuo. Veja que expressão bonita, estar continuamente na presença do Senhor. E quando a gente traz, transporta para a nossa vida hoje, traz-nos um princípio, qual é o princípio? é de que assim como aqueles pães estavam todos os dias da semana, e a cada sábado eles eram renovados, ou seja, eles não poderiam ficar mofados, eles não poderiam ficar envelhecidos, não é? Isso fala de um renovo constante, de um renovo diário, de um renovo no aspecto agora da vida espiritual de cada crente. E nos faz lembrar um texto que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos romanos, que eu penso que pode ser aplicado de forma muito prática, capítulo de número 12, versículo 1, nos diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós devemos estar diante do Senhor sempre em consagração. e assim como aqueles pães estavam continuamente na presença do Senhor, pães novos, sem fermento, já que o fermento alude de forma tipológica na Bíblia Sagrada a questão do pecado, nós entendemos de que nós devemos estar continuamente sem este aspecto na nossa vida moral, viver de forma pia, de forma santa e de forma justa. E isso é muito bonito, de forma belíssima. Então, além da provisão de Deus, há consagração ao Senhor. E o Senhor falando de fermento aí, que alude a malícia, ao que adultera e tira a originalidade, Paulo falou em 1 Coríntios 5 e 7, embora estivesse falando dos pães asmos, que eram pão sem fermento, o princípio que eu quero extrair é de o crente ser esse crente consagrado sem essa fermentação. Perfeito. É quando ele diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. E ele estava trabalhando uma questão delicada de um pecado de um dos membros da igreja que havia transgredido e a igreja não tomou a medida disciplinar com este homem. E aí ele diz, um pouco de fermento, levé da torta massa. Então, a gente pode, sem incorrer em nenhuma agressão ao texto bíblico, mostrar que esses pães aludem a vida do crente, né? A alude a vida do crente é uma vida consagrada em que cada dia mais ele se abstém daquilo que não agrada a Deus a fim de permanecer consagrado a Deus. Mas, seria um erro muito grande para o esbítero Jonathan Lucena dizer apenas que Deus cuida das necessidades físicas. Já destacamos aqui também que ele cuida das necessidades espirituais. E este pão aponta para uma necessidade espiritual, aliás, para uma provisão espiritual. Sim, ela além de ter eles ou os pães, além de ter este significado da providência divina e como já foi abordado aqui da consagração a Deus, também aponta para a palavra de Deus ou a necessidade que nós temos desta palavra, que seria Deus também saciando a necessidade espiritual. No Novo Testamento, nós sabemos de que a palavra de Deus é comparada ao alimento diário, assim como o pão representava a refeição basilar de qualquer civilização antiga, possa-se dizer, e por mais simples que alguém fosse, tinha, não é, um pão em casa, e isto fala da necessidade básica, nós precisamos da palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos é dito de que o alimento espiritual é necessário para o nosso crescimento e entre este alimento comparado ao alimento é dito a respeito da necessidade de buscar o leite racional, a palavra de Deus, não falsificada, não é, a palavra sendo assim comparada ao alimento, sendo a provisão para as nossas necessidades espirituais. Quando Jesus foi tentado, o evangelista Marcelo, em Mateus, capítulo 4, versículo 4, nos é dito que quando o diabo fez aquela proposta, não é, de que ele deveria curvar-se diante da sua necessidade física, disse ele, se és filho de Deus, transforma essas pedras em banho, não é, para que você se alimenta, então, Jesus cita a Deuteronômio 8,3 e diz a ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mostrando essa necessidade. Claro que Jesus não está anulando a necessidade do homem de se alimentar, mas está dizendo que sobretudo, o além, o acima dessa necessidade, há uma necessidade maior que a necessidade espiritual e ela só é saciada por meio da palavra. E aí, a parte aplicativa, além desta, é que hoje nós vivemos uma época onde as pessoas preocupam-se apenas com o bem-estar físico, na verdade, a aparência física com a alimentação do corpo físico e estão esquecendo a alma. E o resultado não é outro, senão pessoas que se suicidam, pessoas deprimidas, pessoas sem paz na alma, mas Jesus mostrou que o homem, ele é composto da parte física e da parte espiritual. Primeiro, até Salones 5,23, Paulo diz, que Deus santifica no espírito, na alma e no corpo. Então, o homem é corpo, alma e espírito. A parte material se alimenta das coisas materiais. O maná descia e o povo se alimentava. Mas Jesus, quando em Mateus 4,4 disse essa frase que o senhor acabou de citar, ele estava citando o Deuteronômio 8,3, quando Deus disse ao povo de Israel que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim como a parte imaterial do homem veio de Deus, ela se alimenta de Deus. com certeza. E assim como o pão sustenta, alimenta o corpo, a palavra traz nutrientes para a vida espiritual para que possamos, então, crescer espiritualmente. É o que Paulo nos diz na sua segunda epístola, Timóteo, no capítulo 2, versículos 16 e 17, mostrando a importância deste pão, a palavra, para a nossa vida. Muito bem. Agora, é incrível e extraordinário, presbítero Alessandro, que tanto no tabernáculo como nos seus móveis, nós vemos Cristo, e não é cristianizando o Antigo Testamento, é porque Deus já estava revelando de antemão, de forma figurada, a pessoa do seu filho e a sua obra. E não é diferente com a mesa dos pães, da proposição, especificamente com os pães. A gente enxerga Cristo na confecção desses pães e também no propósito deles. Perfeito, Evangelista Marcelo. Há quem diga que a lente hermeneutica para se entender o Antigo Testamento é a pessoa de Cristo, não é? É claro que existem tipologias na Bíblia e a gente não pode negar isso, não é? Isso. Quando nós olhamos, por exemplo, a madeira de acássia que foi feita, esta mesa dos pães da proposição, desculpe, fala da sua natureza humana, não é? Isso. Tipologicamente. E o revestimento de ouro puro fala da sua divindade. Mas olhando para os pães, já que a sua pergunta foi voltada mais especificamente para os pães, nós vimos que esses pães eram feitos sem fermento. Eram de pães asmos. Há versões que aparecem a expressão asmos, não é? Que é sem fermento. E já foi dito aqui que biblicamente falando de forma tipológica, o fermento é sinal de corrupção. Mateus 16, versículo 11, Marcos capítulo 8, versículo 15, 1 Coríntios 5, do 6 ao 8, como o senhor já citou, e Galatas capítulo 5, versículo 9. E quando olhamos para Jesus, nós vamos ver que ele foi tentado em tudo, mas não foi encontrado em falha em momento algum, não é? O escritor, por exemplo, da carta aos hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz isso, falando da sua perfeição moral, mostrando de que ele foi um pão vivo, e existe até essa expressão bíblica, né? Que desceu do céu e que não tinha fermento, não tinha corrupção. Ele não tinha a natureza pecaminosa que nós temos, que nós herdamos de Adão. Inclusive, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19, vai dizer que ele foi o cordeiro imaculado e incontaminado. É interessante que ele usa essas duas palavras, parece uma redundância, mas não é. Ele quer asseverar e reforçar de forma muito veemente de que este pão que desceu do céu, diferente dos pães, me permita fazer esse paralelo que havia na terra, que somos nós os homens, de forma tipológica, não tinha fermento. Jesus, ele era incontaminado. Então, essa é uma das também, das tipologias que podemos extrair dos pães, da proposição. Essa ausência de fermento alude à perfeição moral do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Mas a sua composição, o seu fabrico, também aponta para o seu sofrimento, irmão Jonathan. Sim, com certeza. Isso pode ser extraído, evangelista, pelo processo do triturar do trigo que era usado para fabricar o pão da proposição, apontando para o sofrimento, as tribulações que Cristo também sofreu, sendo ele o trigo de Deus. Está escrito em Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 10, que ele foi moído pelas nossas transgressões, para que pudesse, então, ser o pão da vida. Não menos importante, para que o pão serviço de alimento precisava ser assado. Levítico, capítulo 24, versículo 5, diz que o pão deveria passar por esse processo, apontando também, aludindo ao sofrimento de Cristo. Mateus, capítulo 3, versículo 11, Hebreus 9, 14, e também o capítulo 12, versículo de número 29, mostrando que também apontava para Cristo. Muito bem. E ainda a gente pode destacar, a respeito de Cristo, na figura destes pães, ou estes pães prefiguram Cristo, no que diz respeito à sua mediação. Os pães estavam diante de Deus, representando os homens. Jesus ocupa, literalmente, esse papel. Perfeito, evangelista. E aqui, no contexto de Israel, eram 12 pães, representavam as 12 tribos, e as 12 tribos falam de uma totalidade. Não existia a representação de nove, e três foram excluídas. Não. Não há uma representação de Cristo, no sacrifício de Cristo, para alguns, e para outros, não. Até mesmo quando Israel se dividiu, ainda os 12 pães estavam na presença do Deus. Perfeito, que esse número 12 fala da totalidade das tribos, e que quando nós vamos trazer para o Novo Testamento, nós entendemos que Cristo estava como esse pão, sendo mediado, assim como o nome proposição quer dizer na presença de, ou pelo menos a palavra presença, Cristo está na presença de Deus, representando, mediando, todos os homens. As 12 tribos, representam aqui todas as pessoas da face da terra, podemos assim dizer. Ele não está sendo o pão da proposição de alguns e de outros, não, como infelizmente alguns tentam fazer. Ele está representando as 12 tribos, fala de algo total, de algo pleno. Ele morreu por todos os homens. E assim como Deus providenciou o pão para sustento do povo de Israel, presbítero Jônatas, isso é uma figura da providência de Deus, ou do ato de maior providência de Deus para com todo o homem a salvação. Com certeza. João 12, 24, diz que o seu sofrimento e a sua morte redundou na possibilidade de o homem ter a vida eterna. Digo possibilidade porque digo isso se faz ter necessidade de o homem de crer nesse sacrifício para que a salvação seja aplicada em sua vida. João 12, versículos 32 e 33, digo, diz que ele passou pelo julgamento divino para que no lugar dos homens pudesse alcançar a salvação. Portanto, prezado professor e amigo, vemos que o simbolismo dos pães da proposição se cumprem em Cristo e sua igreja, tanto no aspecto pessoal como coletivo. Ele é o nosso alimento espiritual, a poção que nos satisfaz plenamente em todas as áreas da nossa vida. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, depois de termos estudado uma lição tão maravilhosa como esta, nós vamos agradecer ao Senhor em oração. Vamos orar com o presbítero Alessandro Barreto. Pois não, ministro. Querido Deus, queremos neste momento, Senhor, louvar o teu nome e te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos estudando a tua palavra e de aprendermos princípios tão importantes para a nossa vida. Continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, suprindo a necessidade do teu povo com a tua presença, com o teu Espírito Santo e provendo aquilo que é preciso. Nosso desejo que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre a vida da Rede Brasil de Comunicação com cada funcionário, Senhor, que trabalha e impense para a transmissão deste programa, bem como a superintendência das escolas bíblicas dominicais na pessoa do teu servo, pastor Nade Jackson Saraiva e também sobre a vida do teu servo, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, juntamente com toda a diretoria da igreja. Continua nos abençoando em tudo, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos sobre os pães da proposição. Na próxima semana, estudaremos a lição de número 13, que tem como tema as orações dos santos no altar de ouro. Participe do nosso programa através do e-mail ebd.rbc1.com.br ou nos envie uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado, às 10 horas da noite e no domingo, às sete e meia da manhã. E também está disponível em nosso canal do YouTube. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. Amém.